Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o New World no desafio do Gelo Marinho 2.0 e vamos lá, vamos para a nossa última cartada que é tentar fazer aqui o box da singularidade. Tá Marcelo, que diabo é isso e como funciona? Bom, eu não vou entrar em detalhes técnicos, eu vou tentar ser o mínimo possível técnico aqui, até mesmo porque quem criou, que não foi o Adam, ele mesmo deixa claro isso, ele foi um juntado de conhecimentos, ele viu no lugar e o pessoal foi melhorando, melhorando, melhorando até chegar nisso, mas basicamente muita coisa que acontece nessa aqui o box nem ele sabe explicar, mas o importante é que funciona. Então vamos começar a construir, eu até poderia colar aqui a blueprint, mas eu acho melhor construir para que tenha uma elucidação melhor e talvez eu consiga explicar as mecânicas nesse meio do caminho. Eu vou fazer ela com uma entrada de 7, será que 7 é o suficiente? É, 7, deixa eu pensar. 7 ou 5? Acho que 7 pode ser. Pode ser 7, não tem problema não. 5 também funciona, de boa, ela não é obrigatório você fazer exatamente, o importante são as mecânicas de como ela funciona, tá? Eu não vou usar a mecânica de de todos os atiradores ficarem no mesmo bloco, que aí envolve ainda outra coisa, né, que eu precisaria saber em que chunk que tá sendo construído e eu não quero entrar nesse tipo de coisa aqui nessa série, tá? Mas se mais pra frente a gente aumentar muito a nossa quantidade de colonos, aí eu vou atrás para ver se dá para montar nesse chunk aqui. Tá? Mas por enquanto vamos abrir aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 6, 4, 5, 6. Aí vai ficar 7 de espaço aqui, né? Nessa brincadeira aqui vai ter uma porta, pode ser arenito? Pode ser arenito. Uma porta aqui, uma porta aqui e uma porta aqui. Deixa eu só colocar eles para trabalho aqui, no cronograma. Ixi, ó, o pitch tá sem... Deixa eu colocar aqui e trabalhar aqui pelo menos das 11 até as 18, né? Copia, cola, 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 cola e cola. Aí, pra todo mundo poder ajudar aqui a gente também, né? Porque senão vira... vira bagunça. Certo? Aí aqui, depois que você faz essa porta aqui, eu vou fazer da esquerda para a direita que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem, tá? Você vai pular dois blocos, tá? E aí você vai fazer oito portas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Depois das portas, você vai para as barricadas. Eu vou fazer a barricada de... Pode ser granito? Granito? E aí você vai fazer isso aqui, ó. Duas fiadas de barricada em cima e embaixo das portas, tá? Isso aqui é o núcleo duro da coisa, tá? Agora só falta fechar, né? Vamos colocar uns muros aqui de granito, né? Que é o material... O ideal é que quanto mais poderoso o material que você usar aqui, melhor, tá? Então, se você tiver tudo plastiaço, faz de plastiaço que vai ser melhor, tá? Então aqui nós vamos fechar agora as paredes, ó. Então vai ser parede em volta dela inteira, ó. Dessa forma. Certo? E aqui, essa... Essa área aqui... Eu vou fechar assim. Acho que inclusive eu posso deixar aqui... Posso deixar aqui aberto. E essa área aqui eu vou fechar... O que que eu fiz? É aqui, na verdade, né? Assim. Esse aqui não tem. Certo? Aqui é uma área livre mesmo, tá? Esses três blocos aqui, eles ficam livres. E aí faltou ainda algumas barricadas. Falta uma barricada aqui, uma barricada aqui, uma barricada aqui. Mentira, é aqui. Tá? Essa aqui pode tirar. E uma barricada aqui. Essa aqui sai fora, tá? Qual que é a diferença da barricada para as portas? As portas, elas diminuem a velocidade dos inimigos, tá? Mas sem cortar o petfire deles e permite que você clique em cima para andar para o local, tá? A barricada, você não consegue andar para cima de onde está a barricada. Mas aonde tem porta, você consegue andar. Então os inimigos, eles vão ser empurrados para fora, vão ser empurrados para a barricada e depois eles vão tentar voltar para a porta, tá? Para vir para cá, para tentar andar. Certo? Vamos ver o que mais aqui agora. O Fabiano... Acho que ele vai chegar no momento dele já de crescimento, né? Deve estar pertinho já. E aqui vamos fazer um corredorzinho. Sei lá, uns 10. Só para ir forçando eles a fazer uma fila indiana. Vou colocar aqui algumas cercas. Pode ser de arenito também. Se faltar material... Dessa forma. Acho que eu vou até puxar o finalzinho aqui, ó. Uma biluguinha para cima, assim. Só para evitar de ter uma linha reta aqui de visão. E mais uma aqui. Tá? Essa parte daqui para frente aqui, você pode fazer o que você quiser. Certo? Aqui o box mesmo, ela funciona daqui para trás. Aí tem alguns detalhes aqui, ó. Esse bloco aqui, por exemplo, a gente tem que trocar ele por... E esse aqui, ó. Cancela. E aqui a gente vai colocar uma parede. Essa parede aqui é muito importante, então eu vou colocar ela de... Plastiaço. Essa parede aqui. Certo? Aqui... Basicamente é o que a gente precisa para essa aqui o box funcionar. Tá? Agora vem algumas partes mecânicas interessantes disso aqui. Certo? Eles vão começar a construir aqui. Atrás de cada uma dessas portas aqui, você não é obrigado, mas é interessante que você faça, colocar uma cadeira. Vou fazer de madeira mesmo. Aqui, ó. Atrás de cada uma dessas duas portas aqui. Essa cadeira aqui, ela tem uma função mecânica, que ninguém sabe explicar o porquê. Tá? Mas ela dá um range maior de tiro para os dois que vão ficar aqui e aqui. Tá? Essa é a função dessa cadeira. Certo? Os dois colonos que ficam aqui e aqui, eles conseguem atirar nesse bloco aqui por causa dessas cadeiras que estão posicionadas aqui. Certo? E o colono que está aqui atrás também, né? Do bloco, ele consegue se movimentar para trás aqui do muro e consegue atirar nesses três blocos aqui, ó. Na verdade, ele consegue atirar em qualquer um desses blocos daqui para frente, tá? Qualquer colono que tiver nessa área aqui, certo? Na linha dessas cadeiras aqui e aqui, ó, na área aqui onde eu mandei desconstruir, eles vão conseguir acertar qualquer um desses blocos aqui em linha reta aqui, ó. Certo? Vão conseguir acertar qualquer um desses blocos em linha reta, acho que até aqui, ó. E aqui. Então é por isso que é tão importante fazer isso aqui da maneira correta para que você consiga utilizar. Ah, Marcelo, mas aí é roubado porque isso aí não sei o quê, isso aí não sei o que lá. Mano, a gente está na dificuldade pior que tem no jogo, certo? Então quando você espreme o que o jogo pode te dar de mais dificuldade, tá? Você também abusa do que você pode abusar para vencer essa dificuldade. Aqui eu não estou utilizando, acho que nenhum bug, que eles chamam de Major, né? Major Glitz. Eu não estou utilizando nenhum, não, acho aqui. Nessa aqui, o box aqui. Eu utilizaria se eu fizesse de colocar todo mundo dentro de um quadrado só, utilizando portas. Tá? Agora a gente vai fazer uma outra coisa aqui que é importante também, que aí também ninguém sabe explicar o porquê, que é fazer com que os inimigos tenham colisão entre eles, tá? Então para isso eu vou utilizar a técnica aqui da torre de tiro. Vou colocar ela por aqui, ó. Ela pode ficar desligada, tá? Não tem problema não. Tem o componente, tem a torre de tiro desligada com quatro portas em volta. Vou colocar a porta de madeira mesmo. Assim, ó. Isso aqui, tá? A única função disso aqui é fazer com que os inimigos não consigam ocupar o mesmo bloco, tá? Os inimigos não conseguem entrar no mesmo bloco. Então, cada bloco vai ter sempre um inimigo. É para isso que serve isso daqui. É... E basicamente é isso, tá? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar essa área lateral. Acho que eu vou desmontar isso aqui, ó. Vou desinstalar isso aqui. É o P para desinstalar, né? Porque eu vou ligar de novo. Isso aqui eu vou manter esse aquecedor ligar. Talvez eu coloque algumas fogueiras aqui dentro, viu? Para manter aquecido. E também é interessante trazer alguma comida para cá. Deixa eu mandar o Fábio fazer algumas comidas. Já que ele... Refeição. Pode proibir. Vai lá, Fábio. Já que ele pegou ali para fazer. Beleza. Estão entregando os materiais. A Ana já está construindo, já está desconstruindo. Essas duas portas ficam assim. Essas portas aqui em linha reta vão ficar abertas, tá? Só essas duas que vai permanecer normal. Porque a gente vai usar isso aqui como rota de fuga caso eles passem, né? Como vai ter muito mecanoide, provavelmente eles vão passar. É muito provável que eles passem. Não, pô. Não era para deixar ele pegar, não. Refeição. Bloqueia. É o Pit, né? Vai lá, Pit. Deixa eu bloquear aqui a refeição. Vou fazer isso aqui. Espera aí que eu já venho. Eu vou fazer algumas carnes aqui. Algumas refeições. Bom, acho que está bom. Mandei aqui fazer umas 20. Acho que é o suficiente. Vou fazer uma prateleira aqui. Que vai ser a área que eles vão trabalhar. E eu preciso ainda que um dos meus colonos chegue até aqui, ó. Só que como está muito frio, e vai piorar ainda mais esse frio, eu vou abrir essa área aqui para o lado. Eu só não sei do que eu vou fazer essa parede aqui. Quanto eu tenho de material ainda. Não sei quanto vai sobrar de material no final, mas eu acho que vai sobrar arenito. Vou abrir um corredorzinho aqui, ó. Ele vai vir até aqui. Certo? E essa parede aqui vai sair. Pode desmontar. Como isso aqui vai ficar com um telhado, então, como a maior parte vai estar sob um telhado, então vai ser aquecido. Coisas que aquecem, vai aquecer. Então, uma fogueira, essas coisas, vai aquecer essa área aqui. Provavelmente, a gente vai trabalhar com algumas fogueiras aqui. E aí, eu vou colocar aqui também uma refeiçãozinha já para eles nessa área aqui. Vou colocar aqui umas prateleiras. Uma prateleira, na verdade, né? Uma prateleira de aço. Pronto. Isso aqui é o suficiente. Só para deixar a comida aqui para eles. Certo? E aqui, a gente coloca depois umas... Umas fogueiras aqui. Beleza? Vamos acelerar. Vamos acelerar que agora é só deixar a construção torar. A Ana aí no primeiro trimestre da gravidez. Mais uma comida aqui, que ficou largada aqui embaixo, né? Deixa eu liberar ela, vai. Agora é só deixar eles construírem. Espero que dê bom. A Ana está vomitando. O que ela está? Regeneração de gênesis. Ah, está grave. Por que será que ela está vomitando? Certo? Essas portas aqui todas ficam abertas. Então, aberto, aberto. E aí, todas as outras aqui também. É só eles construírem. Opa, uma aurora boa. Vai ajudar. Vai ajudar bastante. Agora é só esperar eles terminar de construir tudo isso aqui. Vamos aguardar. Estava vendo aqui, devia ter cancelado isso aqui. Essa construção. Será que vai sobrar material? Arenito só tem 52 agora. Vamos aguardar para ver quanto vai ter de granito. E a gente troca os blocos que faltar. Ainda não entregou todos os materiais, não. Isso aqui eu fiz tudo de granito. Talvez eu tenha que... Ah, dá para desconstruir essas colunas aqui. Botar aqui para desconstruir. E cancelar. Essas daqui, né? Isso, cancela. Pois que é coisa eu... É que essa aqui eu quero manter. Que ela vai ser a minha secundária, tá? Caso eles passem daqui. Faltou uma porta aqui, né? Ah, já está aberta. Não faltou não. É que quando ela abre, ela fica desse jeito. Eu já coloquei aqui tudo para manter aberto. Quando eles passarem por aqui por dentro. Todas as portas aqui vão ficar abertas. Eu vou tentar acelerar no máximo aqui. Vamos ver o que acontece, vai. Vamos ver se vai dar bom. E aí é bom que eu já vejo quanto de material está faltando para ser entregue. Isso, falha a construção. Zé Ruela. Parece que o núcleo duro vai ser construído, né? Faltar um bloquinho aqui. Ainda falta desconstruir essas paredes. Está entregando tudo. A princípio está ok. Essas portas aqui eu vou manter abertas também por enquanto. Ih, rapaz, a bateria quebrou. Missão disponível. Mescanoides assustador e de sunha. Ah, um dinamo de impulso. Não, aí não. Aí não. Não, 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 não. Não, 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 não. Negativo. Estou fora disso aí. Ah, está quase pronta. Só aguardar. Então, galera, caiu uma coisa aqui que eu acho que eu não posso deixar passar, hein? Levan Lusfeld. Ele tem paixão ardente e medicina. O perfil dele é comilão, recluso e coruja da noite. Eu vou tentar, tá? Vamos tentar. Vamos tentar. Vai lá, Ana. Cura ele lá. Não, na verdade... Ele morre em quanto tempo? Eita, duas horas. Não dá tempo. Ah, tá. Eu posso usar aqui o coagular, ó. Serve pra isso, inclusive, tá? Meter o coagular nele. Aí, rapidinho. Vamos acelerar aqui. Rapidinho. Rapidinho não. É uma coagulada só. Trata tudo, tá? Todos os sangramentos de uma vez vão embora quando usa o coagular. Inclusive, é pra isso que ele serve, né? Olha lá. Vai parar de uma vez, ó. Agora, captura. Olha lá. Três ferimentos tratados. Captura o menino. Sume irritada. Eu vou deixar ela ter o desabafo, tá? Eu não vou prender ela, não? A não ser que ela vá pra quebrar alguma coisa específica. Vamos ver. Não, beleza. Tá batendo por aí, então tudo bem. Cadê, Ana? Ah, morreu, mano. Morreu do quê? Hipotermia. Na verdade, foi hipotermia, não. Ele só morreu. Só morreu. É isso. Acontece, né? Acontece. Deixa ela ter essa reação. O pitch também vai desabafar. Quanto tempo eu tenho ainda, hein? Eu ainda tenho? Cinco dias. Até que foi rápido, pô. Ainda faltou algumas coisas aqui pra serem construídas. Que provavelmente é granito, né? Mas assim que eu liberar aqui essas colunas, eu acho que resolve a Laana. Prioriza lá a desconstrução. Eu acho que fica mais fácil assim. Tá quase pronta. Só falta isso aqui, ó. As portas estão todas abertas, eu acho. Mas se não tiver, eu passo lá pra abrir. Inclusive, eu preciso fazer isso, né? Aqui embaixo, beleza. Tá fechado completamente. Eu tô com 3.200 de aço. É aço pra dedéu, né? É aço pra dedéu. Eu vou colocar aqui umas quatro fogueiras. Quanto de madeira eu tenho? 3, 9, 4. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só que por enquanto não vai construir, não. Nossa, falta isso aqui de material pra entregar. Ah, desconstruiu as colunas aqui, ó. Quanto é que tá sobrando? 10. Custa quanto pra construir mesmo? 20. Acho que vai dar, né? Peluz vai dar certinho. Isso, Ana. Ó, fechando tudo com o telhado. Aí, fecha tudo. Só falta a barricada aqui, ó. Mas eu tenho o material, né? Depois eu troco essa barricada. Ela não é tão importante assim. Manter aberta aqui todas as portas. Estão ignorando aqui algumas portas. Vou ter que andar no local onde tá as portas. Pera aí, Ana. Vem cá. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. E entra aqui. Faltou alguma? Acho que não, né? Estão todas abertas. Essa aqui também tem que ficar aberta. E essa aqui também. Acho que é isso, né? Eu acho melhor Eu fechar Aqui e aqui, ó. Acho melhor. Porque aí, caso dê ruim Eu consigo fechar as portas E sair daqui. Tem material pra fazer Essas duas paredes, será? Deixa eu levar pra lá Esses rangos aqui. Lá eu bloqueio eles. Esse bicho aqui ainda não... Quanto tempo falta? Quatro horas. Só falta isso aqui, ó. Aí, teve material pra entregar. Beleza. Só esperar terminar. Ah, meu povo. Olha o que o Randy mandou pra nós aqui. Infestação. Fazia tempo que ele não mandava, né? E mandou uma grande, hein? E mandou uma grande. Bom. Aqui o box ali da singularidade Era a minha última salvação. Mas, pelo visto, agora não é mais. O que eu posso fazer? Eu preciso estar no local... Que todo mundo esteja num local seguro. Seguro. Então, vocês todos... Vem pra cá, pra dentro de casa. Na verdade, é só eu mandar todo mundo pra dentro, né? Pra área interior de... Deixa eu mudar aqui só o cronograma aqui. Todo mundo na área de interiores. Certo? Ninguém sai. Vamos fazer isso aqui direito. Deixa eu pensar. Mecanoides também. Interiores. Tá faltando um pedacinho da área de interior aqui. Deixa eu só expandir. Eu acho que aqui eu já tinha expandido já a área de interior. Aqui. Pode expandir. Mais algum lugar. Essa área aqui... Não precisa. É. Como os insetos vão vir atrás de quem atacar... Eu vou liberar essas portas aqui fechadas de novo. Eu vou mandar a Ana terminar essas construções aqui, ó. Peraí. Deixa eu só tirar ela da área de interiores. Aqui. Aqui. Vai lá, Ana. Eu acho que o meu mecanoide não ativa eles não, viu? Mas por enquanto... Vamos ir pelo seguro, né? Vamos pelo seguro. Vamos deixar só a Ana finalizar aqui as... Certo. Eita pomba! Aglomerado mecanoide. O que que veio? O que que veio? 3.398. Veio com o quê? Ah, não! Isso não, gente. Putz, pior coisa possível. O Randy deu com uma mão e tirou com a outra. Essa é a verdade. Ele vai ativar em 14 dias. Tá, tem uma chance ainda. A nossa chance é isso aqui. Esse aqui é muito mais perigoso do que esse aqui, tá? Apesar de ter menos pontos de ameaça, isso aqui já era, tá? Se isso aqui ativar, praticamente acabou o jogo. Então vamos aguardar. Vem cá, Ana. Cara, eu preciso que você pise aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, que a gente vai fazer esse negócio funcionar. Pisa aqui e agora pisa aqui. Isso, pra fechar essas duas portas. Agora, volta ao normal e vem pra área de interior também, junto com todo mundo. Certo. Tá muito frio, tá menos 90 lá fora. Meu Deus do céu. Vai o pior momento possível, né? Pra estar desse jeito o mapa. Mas, pelo menos, eu tenho os insetos aqui pra me salvar. Eu acho... Bom, eles vão entrar no modo enfurecido, né? Tá tudo fechado. Deixa eu garantir que ninguém vai encher meu saco aqui. Deixa eu garantir só. Aqui. Cadê? Tem mais? Ninguém sai, hein? Jogo de poker agora. Ninguém sai. Deixa só esse bicho entrar, que é o último que tá pra fora. E, como sempre, alguém vai ter que pular na granada, né? E vai ser o Peach, mano. Que ele é o meu pior colono. Meu pior colono. Ele tem ali a interesse em construção, mas... De resto, ele não faz praticamente nada. Eu vou... Eu acho que com granada... Bom, o... Se eu não me engano, o tiro do... Do morteiro não acorda os mecanoides. É, Peach. Vai ter que ser você mesmo, meu filho. Pega uma arma aí, piorzinha que tiver. Equipa aqui essa pistola automática. Que nós vamos sair um pouquinho agora. Nós dois vamos... Vem cá. Eu vou carregar esses bichos... Ah, tá. Tá sem caminho, porque eu tranquei a porta, né? Aí, pronto. Mas eles não conseguiam sair por essa porta aqui, não? Esse bicho tá passando aqui fora ainda. Vai lá, Peach. Eu vou arrastar eles pra cima do... Desse aqui que é mais perigoso. Né? Eu acho que esses... Insetos aí vão... Mano, vão... Passar o... A lambida aí, viu? Sem dó. Qual que é a distância que essa arma vai? Ela vai longe, essa pistolinha aqui. Ela não vai tão perto assim, não. Vamos ver se eu consigo... Aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Corda. Aí, boa. Reação em cadeia. Agora eu vou forçar pra cá. Tá? Eu vou forçar pra cá. Atacando o Peter corpo a corpo. Todo mundo, ó. Todo mundo vai vir nele. É o boi de... É o famoso boi de piranha. E eles vêm enfurecidos, tá? Esse bicho vem brabo. Mano, se não tivesse vindo isso aqui, estaria perfeito, tá? Porque eu estaria arrastando eles lá pra cima. Mano, eu coloquei os mecanoides pra ficar na área interna. Hum, esse aqui ficou fora. Droga. Tá bom. Esse aqui tá indo aonde? Parede. Não, meu filho. É aqui, ó. Treta é aqui. Eu tenho que passar aqui nessa lateralzinha que eu quero evitar... De acordar eles. Isso, isso, isso aí. Agora vocês acordam. Eles não acordam? Tá bom, então eu acordo agora. Corre, Peter. Corre, que o pau torou. Mano, ninguém me atacou. O louco, os mecanoides deram um couro nos insetos? É impressão minha. Vai embora, Peter. Vai pra casa. Rapaz. Eles fizeram a limpa no... Eu achei que os insetos iam acabar com isso aqui. Oh, sobrou um monte de sela de energia. Hum, eu preciso garantir isso aqui, hein. Eu preciso garantir isso aqui. Dá pra garantir, dá pra garantir. Putz, tem um inseto aqui, ó. Que maldito. Tá bom, gente. Vamos agora... Liberar essas duas portas. E todo mundo... O Fabiano pega a granada. Vou liberar aqui essas construções aqui. Vai tá frio aqui, né. Ana, prioriza aqui, ó. Será que dá tempo antes deles chegarem lá? Eu não sei o que aconteceu aqui. De fato, eu não consegui ver muito bem a treta. É... Ceifador, vem pra cá. Fora da faixa de comando, tá. Meu amigo, eu achei que ia ser um arrebento. Mano, eu vou ter que... Ah, tá. Eles viraram no... No... No inseto. Isso é bom. Ana, prioriza. Prioriza. Fabiano, equipa aqui. Agora tem que... Chegou a hora de micrar, né. Todo mundo agora... Já vem pra cá. Já começa a vir pra cá. Já links. Vem pra cá. Caramba, eu preciso abrir essa porta. Vem pra cá, ceifador. Isso. E pra cá também. Peraí que eu tenho que manter aberto. Vem pra cá o outro ceifador. Já fica aí de boi de piranha os dois. Ah! Pegaram o... Pegaram o Baiano. Puts, mano. Achei que ele ia conseguir. Droga. Baiana. Pega a sua posição. Fábio. Pega a sua posição. Ó. Já estão vindo em direção aqui o box, ó. Ô, Pete. Você vai ter que ficar aí, mano. Sai na mão com ele aí. Vê o que você consegue fazer. Ixi, Maria. Tomou uma só. Certo. É... Fabiano, vem pra cá que você precisa atacar as granadinhas. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Peraí que os milicianos estão mal posicionados. Aê, boa. Peraí que vocês têm que sair daí, pô. Era só boi de piranha só. Aí, pronto. Beleza. Um já caiu. Corre, 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 corre. Corre, corre. Aí. Isso. Beleza. Gisele, pode ir pra lá também ajudar. Na verdade, é aqui que ela tem que ficar. Você passou, mas não era pra ter passado, não. Vai lá. Mecanoide, segura ele. Daí, segurou. Beleza. Vai stunando, vai stunando. Vai voltar, Mecanoide. Então, esses aqui não podem passar, tá? Deixa eu ver como é que ele tá de vida. Morreu. Aê, boa. Funcionou, funcionou. Meu, deu muito bom isso aqui. Eu acho que eu vou pegar a Ana e os Mecanoides. Os três ceifadores, acho que eles já podem ir lá, né? Eles vão tomar a friendly fire à toa. Tá pegando fogo ali nas coisas ainda, mas eu acho que não vai ter problema, não. Aê, boa. Tá todo mundo dentro de casa, só volta a trabalhar. O Pit morreu? Pô, o Pit não morreu. E falta quanto pra ele morrer? Quatro horas. Ana, dá uma coagulada nele. Eu nem usei o negócio da Ana ali. Quanto de madeira eu tenho? 314. Ó como é que ficou aqui dentro da temperatura, ó. Tá vendo? Menos 35, ó. Lá fora, menos 81. Então, valeu a pena. Valeu a pena. Manteve a galera aqui. Deixa eu bloquear essa comida aqui. Aí. Isso aqui é só pra emergência. Certo. Então, esse aqui agora ficou fácil lidar, né? Só tem algumas torres lá. Mano, me deu aqui, ó. Uma, duas, três. Três células de graça. Fora os equipamentos aqui que eu posso utilizar, né? Estranho. O farol de descida não ativou os mecanoides pra descer. Por que será que não ativou? Hum. Tá bom, mas o mais importante é que deu bom. Esse é o mais importante. Certo. A Ana vai lá resgatar ele. Ela não coagulou já ele? Tá coagulado já. Tá com hipotermia séria. Quem é que pode resgatar o menino? Vai lá, Titsumi. Resgata o Peach. O Peach foi o herói aqui, hein, mano? Ele que fez a coisa acontecer. Eu não sei como ele não morreu, tá? Porque do jeito que eu passei aqui, eu achei que quando ativasse os mecanoides já ia vir rasgando. Eu não vou conseguir tacar nada aqui pra destruir isso aqui. Temos um escudo de morteiro aqui. Esse farol de descida vai ativar quando eu acertar alguma coisa aqui. E aí vai descer mecanoide. Mas eu ainda tenho 13 dias nesse aqui, pelo menos. Esse aqui eu resolvi. Agora a gente precisa resolver o outro. Agora vamos expandir a área de interior. Pra essa área aqui também. Vamos considerar isso aqui como interior. Pra quê? Pra que eles venham aqui pegar os corpos, né? Até aqui tá bom. Acho que até aqui tá bom. O que mais? Tem que lamber as feridas agora, né? Pega essa pistolinha de volta. Bom, acabei... Voltei a estacar zero aqui, né? Os insetos vieram pra me ajudar a dar conta dessa daqui, né? Um monte de carne de inseto aí pra fazer... Combustível. Bem interessante. Eu tô com medo de vir aqui. Eu tenho quase... Deixa eu acelerar aqui. Infecção. Comerciante de produtos variados. Ah, tá. Mas ela... Bom, eu preciso comprar mais material de construção, né? De preferência, granito. Então vai lá, Ana. Faz as honras. Vamos lá. Pra vender eu não tenho muita coisa não, porque eu praticamente não fiz riqueza depois. E não veio comerciante de produto exótico pra vender os chifres de trumbo. Eu tô com sete chifres de trumbo guardado aqui. Madeira, perna biônica, mão biônica. Tem muito aço agora. Vender aço não é uma boa ideia. Vende esse couro leve aqui. Componente avançado. Componente. Vender as carnes. Eu tenho 1.183 carne de urso. Se eu vender a carne de trumbo, eu fico com 2k. Só tem bloco de arenito. Mas eu vou precisar. Hum. Eu consigo comprar todos os blocos de arenito sem precisar vender a carne. Bom, a cervejinha é bem... Vixi, Maria, menos 2.005. Ou seja, também 150 cervejas, pô. Deixa eu pegar aqui umas... Umas 50 birita. Hum... Tá bom. Confirma. É, tem componente também, né? Tem dois. 22, desculpa. 1.439. O que mais que eu posso vender? Carne de ratabum. Ops, aqui eu tô comprando. É... Carne de lebre. 20. Bife de yak. 1.138. Falta só um pouquinho. E a carne de urso. Vou vender carne de urso aqui até... Dar o valor. 104. Confirma. Zerei. Zerei a conta. Infecção. É o pitch, né? Aí, trata ele aí. Show. Como é que tá essa infecção? Imunidade. Infecção. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. É só ele descansar. Onde ficou o pacote de resíduo? Fala-se, não é sacanagem. Mas aqui, agora eu quero que fique aberto mesmo. Ó, não tá dando conta... 4 resfriador aqui... É, aquecedor não tá dando conta de aquecer aqui dentro, ó. Pra... Pra nascer o arroz. Mas como eu tenho mil e poucas carnes, eu não tô muito preocupado com isso, não. Por enquanto, o pitch ainda tá perdendo pra infecção. E deixar a galera dentro de casa mesmo, tá? Pra... Pra lamber as feridas. Quanto falta pra ativar esse troço? Dois dias. E esse aqui ainda vai demorar um pouco, né? Treze dias pra ativar. Beleza. Fabiano não vai crescer, não? Será que já não deu? Pô, ele vai pegar oito... Não vai. Não vai pegar. Vai ficar faltando um pouquinho de novo. Que oito é o máximo, né? Ó, cápsula de carga. Nice. Arroz. Permitir. Permitir. Vamos liberar os robôzinhos pro lado de fora? Mecanoide. Área de trabalho. Vai lá buscar as coisas. 5 de dezembreiro. Momento de crescimento do Fabiano aí. Bem na hora. Sabia que tava perto, pô. Eu não ia pegar o oitavo ponto nem ferrando. Que é o máximo, né? O oitavo ponto. Vamos lá. Vamos ver o que que tem pra nós aqui, pra ele. Temos tiro medicina artístico. Eu posso pegar duas paixões. Acho que é bom pegar o tiro já no máximo, né? Garantir. E a medicina. Olha, ele pode ser belo. Pô, o filho do Fabio vai ser belo? O Fabio é fake, dói, mano. Modificador corporal acho que é melhor, né? Atirador cauteloso. Aumenta o tempo pra atirar, mas a precisão aumenta bastante. É bom pra sniper, essas coisas. Eu vou de modificador corporal pra ele ter esse bônus aí. Podia ter vindo sanguíneo, né? Mas tá bom, ok. Ele também pode executar medicina agora. Episódio tenso, episódio tenso. Agora ele está na situação... Dez anos... Era dez ou era treze? Agora é treze, né? O próximo crescimento é treze. Ele ainda é criança. Esse foi o primeiro crescimento dele. Deixa o menino. Deixa o menino. Ó, o Peach já se curou da... Já tá mais forte do que a infecção. Atualmente ele tá com noventa e dois por cento de imunidade. A infecção tá em sessenta e seis. Esperar ele se curar. E a gente chama a próxima... Próxima... Pera aí, para de pôr madeira aí, pô. Deia ter comprado madeira, né? Do comerciante. Droga. Pegaram os arroz? Não. É... Deixa eu dar uma segurada no... Em fazer... Toxicadores da sorte. Neuroformador de psínculo. Mano, eu posso aceitar isso aqui. Eles vão chegar a pé. Vão chegar em quatro? Putz, quatro dias não dá. Não dá pra esperar quatro dias. Mas dá pra aceitar. Deixa eu ver se vale a pena. Deixa eu ver como é que tá aqui em cima. É, já tá 1.8 dias. Dois dias. Pô, mas dá pra aceitar essa missão. Dá pra aceitar. Agora com essa aqui, o box aí, dá pra aceitar. Agora aceitar. Será que vale a pena eu... Tancar o supressor psíquico durante quatro dias? Pior que o escudo de morteiro aqui. Ele não vai deixar nenhum morteiro meu chegar até lá, né? Porque vai descer mecanóide. Tem dois farol de descida aqui, ó. Tá vendo que ainda não tá marcado como... Não foi destruído ainda isso aqui, ó. Ainda é uma área aqui que eu não posso dominar. Só vai ser destruído depois que eu acabar com todas as ameaças. E isso aqui é considerado ameaça. Se eu for até lá... Com o Pit de novo... É, Pit, eu acho que sobrou pra você, mano. Porque eles já estão ativos aqui, ó. Eu teria que ir com a Ana e com os mecanóides, na verdade. É, eu teria que ir com a Ana e com os mecanóides. Cadê meus mecanóides falar nisso? E a Ana teria que levar uma granada do bolso, né? É, picape e granada. Aqui. Não. Aqui. Picape e granada. Ah, cadê meus... Miliciano. Um tá aqui, outro... Ah, tá aqui, ó. Certo? Mais vocês. E mais a Ana. Vai, Ana. É você que vai... Vai brincar. Ó, o bicho hibernou aqui, ó, tá? Ele tá no estado de hibernação aqui. Na verdade, ele tá mostrando como incapacitado ali, mas eu acho que ele tá na... Ah lá, desaceleração hipotérmica, ó. Tá? Isso é normal, tá? Dos insetos quando tá muito frio. Eles entram nesse estágio meio que de... Meio que não, né? É uma dormência, né? Acelerar aqui um pouquinho. Eu vou tentar me livrar daquele... Do mais perigoso lá, né? Deixa eu só matar esse bicho aqui. Estão muito longe. Aí. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem tem que ir na frente, é claro. Opa! Eles já estão indo na frente. Beleza. Isso que importa. Vamos ver se vai descer agora... Os mecanoides. Eu tava com medo que descesse, mas pelo visto não vai descer. Beleza. Tem mais algum aqui agora. Beleza. Agora eu tenho que quebrar esse aqui. Eu acho que dá pra ir na mão mesmo, né? Do jeito que eu fiquei aqui, ó. Ataca aqui. Trouxe a granada, mas eu acho que nem vai precisar. Ele vai explodir, eu vou ganhar o bônus. Vocês dois saem daí agora. Adaptado. Estunou aqui. Agora eu posso reivindicar tudo isso aqui pra mim, ó. Mano, energia grátis. 400 watts cada uma dessa aqui, ó. Ganhei 1.200 watts de energia aqui, ó. De graça. Só reivindicar tudo, certo? Esses bichos aqui, tudo entraram no estágio aqui de... Também de dormência, ó. Por causa do frio. Talvez tenha sido esse o problema, né? Porque boa parte aqui da força de ataque deles não atacou. Ganhei o bônus. Agora vamos embora. Ana, leva esse aqui. Fora dos interiores, tá? Pode todo mundo ir para a área de trabalho agora. Ana. Prioriza. Ele não chegou a morrer, né? Ele só... É só dar uma reparadinha nele. Aí, boa. Só desinstalar tudo aqui agora e levar pra base. Esse aqui eu não desinstalo. Esse aqui eu só desmonto, né? Esses dois aqui também. Só desmonto. O escudo... Eu desmonto e eu ganho peças, né? É. Aí, pronto. Já levantou. Deixa eu priorizar aqui desconstruindo. É isso mesmo. Olha lá. Negócio para eu fazer o escudo. Esse aqui também, ó. Plastiaço. Prioriza esse aqui. Prioriza esse aqui. Esse aqui. Nótulo de mecanoide. Esse aqui eu uso pra fazer alguma coisa, se não me engano. Esse aqui eu tenho que botar na minha rede elétrica lá. Será que eu consigo pegar tudo? Picape, 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 picape e picape. Vamos ver se ela consegue carregar tudo isso aqui. Não. Não conseguiu. Mas o Fabiano tá vindo já ajudar aqui. Isso aqui não é área de casa, tá? Ele tá vindo varrei aqui porque ele tá considerando isso como uma área de casa. Ele aproveita que vocês vieram aqui e carrega, né? Tá de sacanagem, pô? E aí vamos liberar tudo isso aqui pra ser carregado. E agora nós temos um inimigo ainda, né? Que são esses cabras aqui. Quanto tempo falta? 1.5 dias. Esse Fabiano vai aguentar isso aí, não. Tem minhas dúvidas. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Como a última esperança agora é a minha kill box pra aguentar isso aqui. Esse aqui é o meu problema atual. Tudo bem. Ainda bem que eu consegui resolver esse aqui que era um problema maior ainda, né? Os insetos me ajudaram. Mas vai dar trabalho isso aqui. Isso aqui vai dar trabalho. Provavelmente eu vou ativar com o morteiro. E depois resolver o que tiver que resolver. Mas deixe pro próximo episódio que senão vai ficar grande demais esse aqui. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.